Há 9 anos, o coração que bate no peito deste jovem não é o mesmo com o qual ele nasceu. Renato passou por um transplante quando tinha 15 anos. Antes de receber o novo coração, ele conta que chegou a ficar na UTI. Hoje, com 24 anos, leva uma vida saudável. Eu descobri o meu problema com 10 anos e durante 5 anos eu consegui tratar a doença. Só que chegou num momento que ela foi evoluindo tanto que o tratamento convencional já não estava fazendo efeito. Então a minha única alternativa, a minha última saída era o transplante. Renato é um dos participantes da campanha para incentivar a doação de órgãos, lançada neste sábado na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, pelo Ministério da Saúde. No primeiro semestre deste ano, o país bateu o recorde de doações de órgãos. Foram mais de 1.400 doadores, quase 7,5% a mais do que no mesmo período de 2015. Isso possibilitou que fossem realizados mais de 12 mil transplantes, 89% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Com 14 doadores por milhão de pessoas, o Brasil está bem perto da meta, que é chegar a 14,4 doadores por milhão. E o número de pessoas salvas por transplante de órgãos poderia ser bem maior. De cada 10 casos de morte encefálica registrados no primeiro semestre, quase metade não teve os órgãos transplantados em outras pessoas, porque as famílias se recusaram a autorizar. Em todas as esferas que podemos, estamos fazendo essa campanha. Ou seja, que cada um leve para dentro de sua casa uma mensagem da doação e dessa importância. Obrigado. Obrigado.